Salute, salute, salute Salute, salute Salute, salute Salute, salute Salute, salute O vídeo de hoje é um pouquinho diferente Eu trouxe ele lá da França Pra fazer um vídeo aqui pra vocês Exclusivamente pro meu canal Do Youtube Então antes de começar já clica aí Se inscrever, clica em gostei Já compartilha com seus amigos E se inscreve aí no meu canal Hoje eu estou aqui com o meu primo Tomás, fala oi Tomás Oi, ele é Ele é francês Ele veio lá da França Ah, capaz Ele é francês E ele tá fazendo intercâmbio aqui no Brasil O tipo de intercâmbio que o Tomás tá fazendo É uma troca de família O meu primo foi pra outro país Então veio o Tomás no lugar dele aqui na nossa família E foi muito boa a experiência Pelo menos pra nossa família A gente adorou ter o Tomás aqui na nossa casa Então você apresenta, Tomás Meu nome é Tomás Eu tenho de 6 anos Eu sou da França Na região Rio É no sudeste da França Faz quase 10 meses que eu estou aqui E a gente tá falando super bem em português Gente, ele chegou sem saber falar Nenhuma palavra Nada Nada A gente tentava se comunicar com mímica E ele só ficava assim Parecia um bando de louco Porque ele não entendia nada E agora já tá falando Meu Deus, fluentemente O que que levou você a fazer o intercâmbio? Porque a minha mãe fiz intercâmbio lá Nós estamos pequenos Ela me falou isso Tomás, quando você vai ter a idade pra fazer isso É legal É uma experiência legal Por que que tu escolheu o Brasil? Por que que não escolheu outro país? Por que não foi pros Estados Unidos? Por que o Brasil? Ah, na França tem 5 escolhas pra fazer com o hotel Ah, meu primeiro escolho foi o Brasil Porque o Brasil é um país que na Europa é um país de sonho Calor Um país de sonho? Sim, calor Mulheres bonitas Mulheres Muitas praias É legal Samba Carnaval É, o carnaval é uma coisa que na França não tem esse tipo Não tem carnaval na França? Tem o mais pequeno, mas as pessoas têm... Costume? Não, é a coisa lá no... A fantasia Fantasia Não, o carnaval deles não tem fantasia Ah, não tem fantasia É diferente É um... Não há cinco, muita... Brilho, plumas Ah, tá Tomás Quais que foram as suas maiores dificuldades quando tu chegou aqui no Brasil pra gente se adaptar? A língua A comida também A comida? É muito diferente Por quê? Ah, tipo aqui e todo o tempo o arroz Lá tu não come arroz? Uma vez por mês Só uma... Me Deus, a gente come todo dia arroz aqui Então o que tu mais enfrentou de difícil foi a língua É Quando tu aprendeu a falar o português, que é difícil, é uma das línguas mais difíceis que tem pra aprender a falar É E a comida? É, sim Foi mais difícil Qual que foi a palavra mais difícil que tu aprendeu a falar aqui no Brasil? Coração Coração? É, não é irmão Fala pra mim Tomás, fala coração Eu falei coração Porque eu não conseguia fazer o R com a língua Porque lá na França é muito tipo carro É, coração Isso É, né É que eu... Faz rr Eu não consigo Faz 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 Rr Rr Não, é impossível O que que tu achou mais estranho aqui no Brasil? Mais estranho O papel higiênico O papel higiênico É uma só Depois eu tenho uma relação Uma o que? Uma relação Uma relação Um namoro? É É É Aí tu aprendeu isso aqui Aí tu ficou com as meninas O que que te marcou aqui no Brasil que tu vai levar pra França? Sem ser ficar As pessoas Eles são bem carinhos Aqui tem muito toque Tem abraço Então Tomás, o que que você falaria pra uma pessoa que tá pesquisando na internet Ah, eu quero fazer o intercâmbio, mas eu quero saber de outras pessoas que fizeram Que passaram por essa experiência O que que tu diz pra essa pessoa que quer fazer o intercâmbio? A motivação é muito importante Não vai Não é a vida rosa É difícil Tem um dia É muito difícil Saudade da família Comida Tudo isso Tem dia muito legal Quando você quer fazer o intercâmbio Você precisa experimentar tudo Comida Atividade Tudo Porque é assim que você vai conhecer a cultura E aproveitar de verdade, né? Isso Se não, você vai ficar no quarto Não vai aproveitar Então o que vai valer o intercâmbio? Não vai valer de nada Gente, ele gosta daquela música do Bombeiro Eu sou seu, vai Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom Bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Simbora, simbora Vou fazer cocô, como é que é? Je vais faire cacá Je vais faire cacá Ai, obrigada, Tomás, por ter participado do meu vídeo E ter deixado o recado para as pessoas que querem um dia fazer intercâmbio Tem vontade Saber que vai, faz Que é muito importante trazer culturas novas para o seu país Aprender coisas novas Conhecer pessoas, né? Busque fazer esse intercâmbio Nem que seja particular Ou pelo Rotary Que foi onde o Topo Luca mais veio, né? Pelo Rotary Club E busque porque isso enriquece a sua alma Sua vida Suas experiências E isso aí Adorei ter você na nossa família Vamos ser primos para sempre Meu primo francês Au revoir Tchau 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 Tchau